Rapidamente, eu gostaria de dizer que nós estamos entrando com uma representação no Ministério Público por conta do governo estadual, por conta da Secretaria da Fazenda está praticando improbidade administrativa, violando a legislação estadual, violando a Lei 16.877 de 2018 e também o Decreto 64.073 desse ano de 2019. Eu me refiro aqui à carteira previdenciária do IPESP. O governo teria, pelo decreto, que ter devolvido, teria que começar a devolução de uma diferença de 15% que ele recolheu a mais dos aposentados e pensionistas da carteira previdenciária dos advogados. E o governo está dando mais um calote nos advogados, Sr. Presidente. Esses advogados aposentados e pensionistas da carteira previdenciária já foram golpeados em 2009, através de um projeto de lei do ex-governador Serra, que liquidou uma carteira, prejudicando 40 mil advogados e também os cartorários que entraram nesse calote. E agora, depois de uma ampla mobilização, nós conseguimos aprovar a lei aqui na Assembleia Legislativa para restituir pelo menos uma parte dos valores desse golpe que foi dado contra advogados e cartorários. Mas, mesmo assim, o governo continua dando calote nos advogados, desrespeitando, então, a lei 13.549 e o decreto 64073. Isso é muito grave, Sr. Presidente, porque essas pessoas foram praticamente saqueadas. O governo saqueou 15% dos seus proventos durante muito tempo e, pela lei, pelo decreto, deveriam devolver esses recursos. Agora, no mês de fevereiro, março, abril e junho. E, até agora, nada. Nós já estamos no mês de abril, Sr. Presidente. Isso é muito grave. Nós vamos acionar o Ministério Público para que as providências sejam tomadas imediatamente. Muito obrigado.